Esta semana, por acaso, eu ando muito constipado mesmo, muito constipado. Quer dizer, ainda estou constipado ainda. Mas o que irrita mais não é o fato de só estar doente ou... Não sei, o que irrita mais mesmo é o fato de eu poder sentir cheiro de nada, de sabor. Eu, por acaso, fiz uns bifes ontem muito bons mesmo, com muito bons aspectos. Com cebola, com pimentos verdes e muitas coisas boas, assim, do género. E, por acaso, não conseguia sentir mesmo nada. Se estava queimado, ou estava com cheirinho bom, ou cheirava mal, ou se tinha muito sal, ou óleo queimado. Não sei, não sei. Não sentia mesmo nada. E nem a comer sentia. É estranho isso. Só por comer, só por comer. E pronto. Bem, cozinhar. O que eu posso dizer de cozinhar? Opa, talvez a comida seja o espírito da fome. Ou porque quando tu estás com fome, tu ficas assim, impaciente, ficas meio cru, ficas sem graça. E também pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser restos, pode ser misturado, ou então só uma sobra mesmo. E graças ao micro-ondas, a comida fica outra coisa. Ou senão fica até quente outra vez. E pronto. É a magia da tecnologia. Ou melhor. Estamos em 2015 e pronto. Vá. Já não é magia nenhuma. E pronto. Daqui uns anos pode ser até uma pré-histórica. Ou Astigo Vintage, talvez. Astigo Vintage? Pré-história? E aí, isso fez me lembrar os meus desenhos favoritos de antigamente, o Toy Jam. Como eu gostava deles. E aí, amei. Hoje em dia os desenhos são todos bestas e não passam nada para as crianças mesmo. Não era como antigamente. Aquele desenho, aquele design, as músicas fundo, aquele jazz muito bom mesmo. Que, wow, sempre ia tocar jazz, jazz, jazz até o final. Bem, e por falar em sentir, você já sentiu saudades hoje?